E aí, para começar nas melhores músicas que tocam nos filmes, bom, depois que eu falei isso aqui, provavelmente vieram várias músicas e vários filmes na sua cabeça E hoje, galera, eu separei pra vocês algumas músicas, das melhores músicas, na minha opinião, que tocam em alguns filmes, cara Aquela música que você lembra do filme, já lembra dela, ou lembra da música, lembra do filme automaticamente, cara Eu tenho várias músicas na minha cabeça aqui, agora que, sinceramente, se falar delas, eu vou lembrar de tal filme E hoje eu separei alguns aí pra vocês, né, galera Eu também decidi separar algumas aqui, galera, que combina perfeitamente, o roteiro combina perfeitamente com a música Na verdade, a música combina perfeitamente com o roteiro, é o contrário, eu troquei aqui Mas enfim, galera, eu espero que vocês gostem do vídeo, é uma ideia bem legal que eu estou trazendo aí pro canal hoje E se você gostar, não se esqueça de deixar o like ao final do vídeo, beleza? Tamo junto Começando, galera, eu coloquei, claro, ela, né, Over the Rainbow, que deve ser a melhor, provavelmente a melhor dessa lista aqui Se não for a melhor, é uma das melhores, com certeza Que toca no filme, no clássico, né, se fosse a primeira vez, esse clássico da Sessão da Tarde Também toca no filme O Diabo Diferente, que também é estrelado pelo Mito, Adam Sandler Toca no filme Encontro Marcado, também, que é estrelado pelo Brad Pitt Tem um episódio de As Terríveis Aventuras de Billy Mind, que também toca essa música, cara Então são vários os filmes, séries, enfim, que toca essa música, ela é bem famosa, sim Tem também o filme, se eu não me engano, O Mágico de Oscar, ele é bem antigo Tem essa música também, ficou muito bom nesse filme, galera Enfim, essa música tá sempre tocando aí em vários tipos de filme e tal Mas com certeza, como se fosse a primeira vez, é a música, assim, que melhor se encaixa com essa música, cara Eu acho que ficou sensacional, ela se encaixou ali perfeitamente nesse filme Eu gosto muito do filme e a música se encaixou perfeitamente nessa história aí Outra música que também a gente pode falar aqui, que marcou um filme É What a Wonderful World, do Louis Armstrong É outra música que toca em vários filmes, cara Mas na maioria das vezes que eu ouvi alguém falando essa música ou vendo ela tocando em algum lugar Eu sempre vou lembrar de Madagascar, claro Cara, porque, assim, eles escolheram o momento exato do filme ali pra colocar essa música Que foi lá quando o Alex tá meio que brigar lá E vai mostrando a ilha de Madagascar, aquela beleza natural da ilha E, cara, se encaixou perfeitamente ali e ficou muito bom Então, essa aí é a segunda música que eu separei pra vocês Que se encaixou perfeitamente em algum roteiro de algum filme What a Wonderful World, do Louis Armstrong Terceira música que eu separei pra vocês aqui é Grow Up Que toca no filme Scooby-Doo, de 2002 E essa música, por si só, já é a cara do Scooby-Doo Mas aí fica ainda mais a cara do Scooby-Doo porque é tocado pelo Simple Player Simple Player que toca a música de abertura do Scooby-Doo Do desenho do Scooby-Doo clássico, né Então, ficou a cara do filme, ficou a cara do Scooby-Doo E se encaixou perfeitamente no roteiro também Por causa da letra dela, é bem legal Every Time I Look For You, do Blink-192 Essa daqui é clássica, cara, pros filmes adolescentes do ano de 2000 Você que é do ano de 2000, com certeza conhece essa música Às vezes nem tá sabendo Mas ela toca em vários filmes da época, cara Mas o mais marcante talvez seja American Pie 2, cara Tem uma parte lá bem no início da abertura do filme e toca essa música Então, se encaixou perfeitamente também porque é uma música assim Com um terror que combina, né É bem parecido assim, é a letra com o roteiro do filme, né Aquela coisa de adolescente, escola, histórias de amor que você vive nessa fase Enfim, é uma coisa que ficou bem legal, se encaixou perfeitamente no filme Outra do Blink-192 que nós tanto amamos é What's My Age Que toca em diversos filmes, claro, né galera Mas tem uma ponta que principalmente marcou um filme de adolescente Porque tipo, essa música What's My Age aqui Também é outra música que você pode encaixar em diversos tipos de contextos Mas um filme que achou assim, o roteiro perfeito pra se encaixar nela Foi o filme O Otário de 2000 Que é um filme de comédia adolescente também Mas se encaixou perfeitamente também É tipo o American Pie da vida, mas um pouco mais leve Só que vocês me entendem Então galera, essa aí foi a nossa quarta música Outra música bem legal também É Binge Kate do Dashboard Confessional Eu confesso que eu não conheci essa música Mas essa daqui eu fiquei conhecido pelo filme O Homem-Aranha E cara, toca em vários filmes Depois eu comecei a pesquisar pra fazer o vídeo pra vocês Mas com certeza o Homem-Aranha deixou ela muito mais famosa do que ela já é, cara E fora que combinou muito bem com o roteiro E a história do Peter com a Mary Jane Então é uma música que foi muito top, cara Combinou perfeitamente ali com o roteiro E tudo que o filme propõe Eurotrip tem uma linha sonora Uma trilha sonora, linha sonora de um tipo de telhinho Tem uma trilha sonora muito boa, cara E combina muito bem com as situações, com os personagens, enfim Mas a mais marcante que talvez seja é a Scott Don't Know Que é do Lustra Que virou depois, mais tarde, um hino do Rock Alternativo dos anos 2000 A maioria das pessoas conhecem e ouviram essa música Mas no filme, cara, combinou perfeitamente Porque o nome do ator é Scott No filme, o personagem que ele interpreta também chama Scott E a música relata exatamente isso Scott Don't Know Traduzindo ficaria algo como o Scott não sabe E, cara, se encaixou perfeitamente na trilha sonora do filme, cara Porque tem uns parados lá que rolam no início do filme E o Scott realmente não sabe Então, a música se encaixou perfeitamente nesse filme aí, galera Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui hoje Foi alguma das músicas aí que eu coloquei pra vocês São os melhores, assim, que eu curto muito Ó, cara, falou dessa tal música De alguma música que eu citei aqui Eu vou lembrar automaticamente desses filmes que eu falei com vocês E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o like aqui Deixa o like É like, like, like E se tem alguma música, galera Que você sempre lembra de algum filme Ou algum filme que te faz lembrar uma música Pode me falar aqui nos comentários Ou pode falar muito também Que eu esqueci de pôr aqui Que você goste Que eu posso trazer numa parte 2, beleza? Tamo junto Eu fui!